O que é que tá acontecendo aí? Diz, por que que você tá assim? Desculpa, Cintia, mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça. O que? Eu sempre tenho a sensação de que tem alguma coisa errada entre você e Olga. Amor, do jeito que você fala parece até que... Enfim, deixa pra lá. Mas eu tenho quase certeza que não é por esse motivo que você tá assim. Cintia, a relação de vocês não flui, é estranho, não sei o que acontece. Meu amor, você tá distante. Você tá aéreo. Aliás, você tá assim desde a hora que nós chegamos aqui na sua casa. Ou melhor, você tá assim desde o primeiro dia que você começou a desmarcar comigo. Como é que é, Cintia? É isso, eu nunca falo nada porque eu sou compreensiva, porque eu quero te respeitar nessa nova fase da sua vida, mas chega uma hora que não dá. Você vive marcando e desmarcando comigo. Poxa, a gente vai casar, Rodrigo. Olha, Cintia, desculpa, mas também não é assim, vai. Eu tô cheio de responsabilidade na agência. Eu tô cansado. É isso, tô cansado. Vem cá, vai. Não me deixa, vem cá. Vem cá, vem. Vamos lá. Você é marcando e desmarcando comigo. Vem cá, vem cá. 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 Eu não quero partir Eu pensei muito sobre nós dois e cheguei a uma conclusão Qual? Você tem que ir Sim, você vai entrar nesse avião e vai direto para a Gamboa De volta para os braços do Nelson, a quem você pertence O Nelson? É bem nosso, Bela Mas eu não posso Eu não quero Escute, Leolanda Você sabe o que pode acontecer com você se ficar aqui comigo? Você feliz? Não, eu receio que não Nós seremos perseguidos, perseguidos por gente de toda sorte Até que nós vamos se esvaiar e nos sobra uma gota de felicidade Para contar a linda história que nós tivemos juntos Agora vá, né, Bela? Mas que nós somos Que nós fomos Bela Não se esqueça Nós sempre teremos Grumari Não se esqueça Chorei, foi mais velho de amor, chorei, solidão era o meu terror, ruim para mim. Pai? Ô filha, desculpe, você tava dormindo, ô te acordei filha, não foi? Não, tudo bem pai, não tem problema não. Agora eu tô amando, tô amando o trabalho, tô amando o projeto que eu tô fazendo, tô amando o Rodrigo. É o quê? O trabalho do Rodrigo eu tô amando, é isso, ele trabalha, né? É, o Rodrigo trabalha e eu trabalho com o Rodrigo. Então por causa do trabalho, como eu tô amando o trabalho, eu também tô amando o Rodrigo por causa do trabalho, entendeu? Mais ou menos, né? Bom, falando em trabalho, eu tenho que ir, eu vou escovar os dentes lá, sabe? Porque eu tô atrasada, é isso. Beijo, beijo, beijo e bom dia. Bom dia, Bela, bom dia, filha. Oi, Rodrigo. Tá, pode deixar, eu tô indo. Dá licença, Rodrigo. Pode falar. Bela, eu te chamei aqui pra falar sobre... Deixa eu ver se eu adivinho. Sobre o projeto confidencial. Hum, garota esperta. Isso, isso, isso. Esse aqui. Rodrigo, é isso que você fala? Eu gostaria de falar esse. O que é esse, Bela? Que colar? Ué, que colar? Esse colar que você tá usando? Vem cá, deixa eu ver. O que que tem ele? Ele é muito bonito. Você acha? Acho. Acho mesmo. Você fica ainda mais interessante com ele. Você não acha que eu... Que eu fui com cara de cadela? Com cara de quê? Cadela. Onde que você tira essa história, Bela? Ah, sei lá. Falassem eu. Não sei de onde eu tiro essas histórias. Tá melhor, Bela. Obrigada. Você me perguntou isso, hein? Isso o quê? Se você parecer com uma cadela, quando eu elogiei o seu colado. Ah, não é nada, não. Esquece. Passou. Tipo ônibus. Ué, ônibus. Vai e passa, né? Passou. Tipo ônibus. Ah, meu alinha. Queria te dizer uma coisa, sabia? Aliás, eu queria que você soubesse que eu tô muito feliz. Muito feliz, assim, de trabalhar com você nesse projeto, sabe? E eu queria te dizer que você é uma pessoa muito especial pra mim. De verdade, Bela. Que loucura. Que loucura, né? O quê? Água. Água é um negócio muito doido, né? Porque você pode beber e lavar o chão. Água é louca. É que eu tô querido. É que eu acho mais... Eu tô querido. É que eu tô querido. É. 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 E aí